Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhor o seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar a pergunta What do you do? What do you do? Let's get started! What do you do? What do you do? Significa o que você faz. Repita as frases em inglês. O que você faz? What do you do? Ajuda as equipes da minha empresa a assumir grandes e desafiadoras metas e entregá-las a tempo. I help teams in my company take on big challenging goals and deliver them on time. What do you do? Eu trabalho muito com gerenciamento de projetos. Estou fortemente envolvido na criação da visão e resultados para o trabalho que fazemos, o que eu realmente amo. I'm heavily involved in creating the vision and outcomes for the work we do, which I really love. What do you do? Trabalho em horário integral. I work a full-time day job. What do you do? Nos fins de semana, trabalho como voluntária para uma organização que apoia jovens com dificuldades de aprendizagem. On a weekend, I volunteer for an organization that supports young people with learning disabilities. Way to go! Espero que tenha gostado dessa prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time.